A ABIN monitorou milhares de cidadãos e o Bem-Vindo gravou um vídeo a respeito disso. Vamos ver aqui o vídeo do Bem-Vindo, vamos lá, gente. Esta foto que vocês estão vendo aqui, neste monitor, é do general Santos Cruz, general reformado, que fez parte do Ministério do Governo Bolsonaro. Mas o que o general Santos Cruz tem a ver com a ABIN, com a Agência Brasileira de Inteligência? Tem nada a ver, mas tem por vir a travessa. O filho dele, Caio Santos Cruz, é um dos mais procurados pela Polícia Federal por fazer parte do esquema de escuta, de perseguição, de monitoramento de celulares da oposição, sobretudo durante a campanha eleitoral de 2022. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, segundo a Polícia Federal, monitorou mais de 33 mil celulares, saber onde estava cada deputado, cada advogado, cada ministro do Supremo, qualquer pessoa que pudesse ser adversária dos interesses golpistas, canalhas, safados de Jair Messias Bolsonaro. A ABIN usada a serviço do golpismo. A ABIN usada a serviço pessoal de um autoritário, megalomaníaco, psicopata, como Jair Messias Bolsonaro. 33 mil telefonemas, 33 mil telefones monitorados. A Polícia Federal só conseguiu localizar 1.800. Entre eles o nome de Alexandre de Moraes, ou seja, o monitoramento do próprio Presidente do Supremo. Dois agentes da ABIN já estão presos, mas outros cinco já estão sob inquérito e poderão ser presos a qualquer momento numa operação da Polícia Federal. Acusação de monitoramento ilegal de localização de cidadãos, digamos assim. E isso é parte de um iceberg, é a ponta de um iceberg. Porque uma vez localizada o telemóvel, o celular do cidadão, pode-se partir para uma segunda aplicação, um segundo aplicativo, que é de escutar, de invadir a privacidade das conversas telefônicas ou das mensagens. Até que ponto foi essa invasão da ABIN? Ninguém sabe. É o inquérito da Polícia Federal que vai acabar de apurar isso tudo e apresentar os verdadeiros culpados, mas mostra claramente a ação golpista dos bolsonaristas e, sobretudo, de Jair Messias Bolsonaro. Uma invasão de privacidade, um monitoramento, com que fim saber todos os movimentos de todos os opositores. Um aplicativo usado por Israel, adquirido por bolsonaristas, para o uso da ABIN, um órgão brasileiro de inteligência, que deveria estar provendo um país com informações internacionais, nacionais, e não monitorando pessoas adversárias. Depois vem dizer que Cuba, Venezuela, Coreia do Norte são ditaduras, que os cidadãos não têm privacidade, são monitorados pelo governo. Está aí a maneira de agir de Messias Bolsonaro, do que é um órgão de inteligência debaixo de um governo autoritário, ou de um governo fascista, ou de um governante megalomaníaco, maluco, canalha, safado, ladrão. Os efeitos do Bolsonaro e do bolsonarismo ainda se foram sentir por muitos anos no Brasil. Junto com ele, quando você puxa a pena da galinha, vem a galinha inteira. Vêm todos os rescaldos da ditadura militar de 64, as torturas, os assassinatos cometidos por segmentos do Exército, das Forças Armadas Brasileiras. Vêm todos os vendilhões da pátria. Vêm a desmistificação de que a ditadura de 64 era nacionalista, era patriótica, porra nenhuma. Completamente vendida aos interesses dos Estados Unidos, foi dado o golpe militar de 64 com apoio da frota americana encostada aqui no Brasil, ameaçando invadir a qualquer momento, pelo Espírito Santo, para interferir e dar apoio aos golpistas. Começa a ser desvendado, sim, o governo do Bolsonaro, com esta ação da Polícia Federal. O que fez este governo? O que fizeram as instituições do governo? O que fez o maravilhoso, belíssimo general Augusto Heleno? O que fez o general Ramos? O que fez o general Bragamento? O que fizeram esses generais que levou ao golpe, a tentativa de golpe de 8 de janeiro? Temos que estar muito atentos. Será que você foi monitorado, minha amiga, meu amigo? Será que você, militante de esquerda, militante progressista, teve seu telefone e sua localização monitorada? Foram 33 mil monitoramentos, segundo a Polícia Federal. A gente tem que estar atento e forte. Se você está gostando desse vídeo, gosta do canal, colabore, dê seu like, comente, provoque o algoritmo para trabalhar a favor da gente, para que ele divulgue bastante. Dê seu like, bota o dedinho lá, torne-se membro, inscreva-se. E dois pics, olha o pics aí embaixo, bem-vindo a robuol.com.br. Mas, minhas amigas e meus amigos, é insustentável essa posição fascista, essa posição persecutória de um governo que se dizia democrático, cristão, canalhas, canalhas, associadas a sacerdotes evangélicos que só querem o poder, que para eles valia qualquer coisa, desde que o evangelismo, o evangelistão, chegue ao poder, para reprimir. Mais uma vez, repressão sexual, repressão social, manter todos debaixo do tacão das igrejas neopentecostais. É tudo uma coisa só juntada, sabe? Monitoramento da Abin, Bolsonaro, Edir Macedo, Valadão, Chupetinha, Michele Bolsonaro, tudo junto e misturado. Damares vendo Jesus na Goiabeira, um bando de calhordas que emergiram, por acidente, na cena política brasileira. Puxados por Bolsonaro, que pouco a pouco vai se derretendo, pouco a pouco vai desaparecendo, vai perdendo o seu poder. Está desesperado, tentando marcar posição para as eleições de 2024, tentando ver até onde o bolsonarismo é capaz de ter apoio. É previsto por estudiosos, sociólogos, que entre 5% e 10% de toda a sociedade tem e atende um apelo da ultradireita, da direita radical. Esse já é uma margem contada. Então vamos botar Bolsonaro com 10% ou com 15%. Fora disso, ele não ultrapassa. Não vai mais a lugar nenhum. Mas é importante que o inquérito seja feito, que seja levantada toda esta questão antidemocrática contra os cidadãos com o monitoramento dos seus celulares. Seja lá como for, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço! todos os cidadãos amém. todos os cidadãos